Você já tem um monte de arma velha quebrada. Qual é a diferença dessa? Você é ignorante como sempre, rapaz. Por fora, Badansky era um apresentador entretendo as grandes massas. Ai, caramba. Ai, que gostoso. Mas em segredo, Badansky construiu isso. Uma arma magnífica. O PDM. Ai, fascinante. Vai falando aí. Apesar do discurso chato, Badansky via um futuro de guerra e conflito. Ele construiu o PDM nem segredo, caso um dia fosse necessário. Hoje em dia, sua genialidade vai me dar o poder para eliminar toda a tecnologia moderna de uma vez por todas. Ai, essa água de privada de 90 anos tem cheiro. de água de privada de 90 anos. Ai, melhorou. Ihuuu! Cadê você? Você quer salvar esse mundo todo quebrado? Então vem me pegar, garoto. Tá, eu vou mesmo. Turbina Badansky ativada. Como é que é? Ai, ai! Ai, tô sem freio! O PDM é carregado com uma turbina. Eu levaria semanas para acordá-lo sozinho. Sua energia adolescente me deu gigawatts de energia sem eu nem ter que mexer com o dedo. Enganado por um trouxa. Plêndido! A era do vapor está chegando. Fortesia do futuro. Ah, o Badansky era tão pequeno assim. Dá no senso, tá? Uou, que estranho. Cabine tamanho criança. Controle tamanho criança. Não acredito, o Badansky fazia armas para vilões tamanho criança. Tudo o que o vovô disse me faz pensar que esse lugar foi feito para animar uma criança. A criança mais velha do mundo está me ensinando isso o dia todo. Ridículo! O que ele faria uma arma para ser pilotada por uma criança? Badansky sabia que o futuro era para homens poderosos. O poder que é meu agora. Se isso é uma arma, eu tenho que destruir. Isso mesmo, claro. Prove que eu estou certo. Ative a arma e veja o fim do amanhã. O Ufo disse que o Badansky trouxe esperança a milhões, imaginando um futuro melhor. Não sei o que o Badansky fez, mas não era para machucar pessoas. Vira jogo ativado. Uou. Gostando da vista? Ah, me solta! Como quiser. Como quiser. Está tudo bem? Está tudo bem, vovô. Ah, isso é o máximo. É o bem! Amanhã hoje. Isso é que é o BDM? Como eu vou destruir a civilização com uma roda gigante? Olá, futuro. Bem-vindo ao BDM, um verdadeiro vira-jogo. Os corajosos homens e mulheres defendendo nosso país precisam de uma diversão em família. Então um exército me pediu para levar diversão a ele. Então um exército me pediu para levar diversão a ele.